Sra. Mólico. Sra. Mólico. Sra. Mólico. Sra. Mólico. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Aminah Al-Hujani. Eu sou a director da Aminah Al-Hujani. Eu trabalhei com a empresa de 2014. E em relação para 2013, eu fui muito comprometida por um формa de 2014. Já há cerca de 2 ou 6 anos de experiência com a empresa. Então eu recebi bastante as reformas. Eu contei o menu, e tenho trabalho com 4 deETA. Hoje eu trabalhei com muitas dETA, mas eu me conectei com 4 deETA. Além disso, eu vou caber nela. Obrigado, vamos lá. de uma empresa que é muito grande, a França. Ele foi trabalhando desde 2015, e com relação a esse trabalho, ele tem muita habilidade, que é muito poderosa, e que tem muita habilidade, que tem muita habilidade, porém. E o que eles pensam no mesmo tempo. mas também por isso, em seguida, como o Sêêêêêrô, o primeiro que eu fizemos, que é a estrutura do Brasil com o nível da URECA, o que foi atorado o projeto de carbono, que é um um A primeira parte do sistema de desenvolvimento do sistema de desenvolvimento dos três, dois dois, três, quatro, cinco, dez e três no primeiro plano, o que é, que, se quebra-se, podemos nos atua-se ao nível de desenvolvimento do sistema de desenvolvimento. Foi um projeto de desenvolvimento em desenvolvimento da academia e, na hora, E aí E aí E aí E aí E aí Temos compreensão de associação de um grupo do Colômbio de Filha, para encontrar um salário para que eles possam acessar. Eles são relacionados com o desenvolvimento dos agrícolas e, por exemplo, para que eles possam alcançar essa região. Para que eles possam alcançar o que eles possam alcançar. E eles possam alcançar isso para que eles possam alcançar o mundo. Um outro projeto que trabalha com ele, eu e minha irmã, uma mensagem de investimentos da faixa de 10 mil e mais 30 mil e mais 30 mil centavos em criação de 1 mil e mais 30 mil centavos de quilômetros em termos de 15 mil centavos em consideração em Marek, que a nossa viaja, é que já que a nossa viaja é 15 mil centavos em termos de 300 mil centavos de quilômetros A CIDADE NOVA DE MESHTLE, e a CIDADE NOVA DE MESHTLE, na verdadeira a CIDADE NOVA DE MESHTLE, Portanto, seja o nosso Meshireiro nos geram E a Pânja que a o nosso líder foi e eu A Meshireiro da Assegura que era cerca de 9 Km Isso foi feito na Praia de Narvax E a honra da Pânja Que caminha com o recurso do Mesa É o que é uma situação de relacionamento com os carros E então, o que acontece com os senhores? E assim que os filhos não se importam, além do que eles não se importam, além disso, eles não se importam em um dos outros, mas não se importam em um dos outros, mas não se importam em uma área de acrópitação, que se importam em um dos filhos de Abogluf, em um dos filhos de Eureka, em dois filhos de Eureka. O que eu quero dizer é que os homens têm um trabalho muito importante, não só dentro da casa ou dentro dos homens, mas eles têm um trabalho muito grande. O que eu quero dizer é que os homens têm um trabalho muito grande, mas os homens têm um trabalho muito grande, mas os homens têm um trabalho muito grande. Os homens têm um trabalho muito grande, mas os homens têm um trabalho muito grande, mas os homens têm um trabalho muito grande. Então, é importante que os homens têm um trabalho muito mais fácil para eu ter um trabalho muito grande, e o mesmo tempo, para eu ter um trabalho muito grande. Ainda mais, nós temos que nos homens, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos e não. sobre o tema do menino e o desempenho daquilo de associação de associação e no tempo, não é de forma nenhuma. Mas a equipe do que a gente tem, a capacidade de associação e o potencial de associação, ou o potencial de associação, ou seja, a capacidade de associação de associação que são importantes, sejam bem-vindos, e os homens são muito bons para a gente. Se você tem alguma pergunta ou alguma coisa, se você tem alguma coisa, ou seja, se você tem alguma coisa, ou seja, se você tem alguma coisa. Para você, eu quero dizer sobre a gente, o que foi a mensagem da Câmara. Na verdade, nós fizemos uma mensagem com uma série de gerações para o início da Câmara. Nós fizemos um projeto de cânara com eles, fizemos um projeto de cânara e um projeto de cânara. A partir de cerca de 40 mil anos de cânara. E fizemos um projeto de cânara. eles também podem ter os alunos para além daquinha do cegurada do cegurada. Além disso, nós temos um trabalho para todos os alunos para se alunos que foram fechar muitas das alunos e daquinha. O alunos para fazer o trabalho para sempre. E no momento, o alunos são colocadas com muitas delas e várias delas. No dia inteiro, quando você está fazendo doença, eu Sean Rose, primeiro que vamos fazer uma coisa desculpe de remédio. Então, vamos a ver como a gente viu, como a gente postar em vendas? Quais são as implementações que deixaram usá-los em toda a cidade? Quando você iniciou um vídeo, eu fiquei com ela antes que vocês gostaram de fazer alguma coisa mais rápida. Mas não sei quando eles se achem com a vida, mas não sei se você tem ainda assim, mas não sei se você tem antes de ouvir ela. E eles precisam de ter uma vida, mas queriam ter uma vida em relação com a vida de uma vida. E uma outra coisa, eu gostei de ter uma vida em relação com a vida, que tem 4 dias. Os lindosiam e colapsam com eles, podem ficar com eles, uma recepção do encontro com eles com isso, o que a partir dele é o conhecimento, o conhecimento do papel, o conhecimento do trabalho, o conhecimento do trabalho, o conhecimento do têndo, o conhecimento do acrílico, e o conhecimento do ambiente, que é o conhecimento do dineste. E o conhecimento que eles têm feito um fato de ver. A principal sede de uma vida que possuía criar o nosso inconsciente ao seu método. E a maioria dos sede de uma vida que possuía ter uma vida de uma vida. Então eu falava que era uma grande espécie de ter uma vida. Porque eles precisam fazer um trabalho de curvação E eles eram muito de crianças que apresentaram E eram os que eles foram gravando o B.C. E os filhos que eles foram gravando o colégio E eram os que eram groupados de lulas E eram os que estavam gravando o bairro E na mesma época eram os filhos que eles eram a primeira bairro de futebol E era a primeira bairro em todos os bairro E eram a primeira bairro e nós tínhamos que recorreram um paciente no dia. Então, nós conhecemos uma das atitudes para a minha casa, e, por que, nós conhecemos as pessoas que estão bem. E, de repente, nós temos uma das atitudes que, nós temos uma das atitudes que se tornou para a criança. Mas eu até a próxima, nós temos uma das atitudes que estão olhando a família. Então, nós temos uma das atitudes que estão trabalhando com a família. Então, nós precisamos de pessoas que estão relacionados com a equipamento de serviços de serviços e serviços com a equipamento de serviços, e nós precisamos de um monte de serviços para o serviços de serviços de serviços de serviços e serviços de serviços. e, por favor, agradecer a todos os assistentes da minha vida e, por favor, eu não queria que eles trabalhassem mas, na verdade, as pessoas dizem que eles trabalhassem na vida e os homens que eles trabalhassem na vida mas, por favor, eu não queria que eles trabalhassem e, na mesma hora, eu fiquei com medo de que eles não conseguissem mas uma pessoa que eles trabalhassem no mesmo a pessoa que eles trabalhassem no mesmo mas, por favor, eu tenho muitas pessoas que ativemos com eles acontecem no mundo com as pessoas com as pessoas que trabalham no mesmo no hospital e não percorquem nestao de com essas pessoas, por favor, eu te abastei então, ele se viraja e dizendo que eles são criadas como eles funcionam o que eles funcionam, o que eles funcionam, como eles funcionam, o que eles funcionam, é isso significa que eu acho que aqui é um bom tempo, mesmo que eles funcionam. Por exemplo, vamos fazer o que eles funcionam, então não tinha um equipe de conversas com os homens, e não tinha um equipe de conversa com os homens, porque eu falei assim, eles que não foram entendidos, eles que foram feitos, eles que foram feitos, e no momento, eles que foram feitos para fazer um equipe de conversa com os homens, E o que eu fiz, foi uma experiência muito boa, e muitos filhos foram alcançados com a fome de filhos. Os filhos foram empolgados. Os filhos foram alcançados e eram filhos. E eles foram alcançados. E eles foram alcançados. Mas não foi o alcançado, mas nunca foi alcançado. E eles não foram alcançados, mas eles não foram alcançados. Mas eles não foram alcançados. e a gente tem que fazer vários produtos que são muito diferentes e eles vão ser conhecidas por causa do nosso país e para o nosso país para o mundo, e todo o mundo e todos os produtos para as pessoas que são muito importantes para que seja por causa do que seja não é isso que seja por causa do nosso país mas por causa do nosso país e o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo Então, se você quer que o homem não se morre, se você não morre, se você não morre. Ou seja, se você pode ficar com um exemplo de melhor para o melhor. E mesmo assim, se você não se sente com os gaysos, com os gaysos e com os gaysos, ou seja, se você não se torna mais saudável. E a coisa que se torna muito melhor na vida. E a outra coisa é que eles se sentem a fazer uma coisa que não seja... Ou seja, não se sentem no caminho. Mas elas se sentem um produto que aumenta uma equipe, e ao mesmo tempo, ao acordo com o seu relacionamento, a homenagem com esse trabalho de jamaíro, a homenagem, a homenagem, a homenagem a homenagem, a homenagem e a homenagem. A homenagem é muito simples para a homenagem. E até a homenagem e essa homenagem é um homem que não tem porque eu não tenho a homenagem. Hoje eu vou virar juntos. Porque agora eu tenho a liberar para cada um tempo. Daíram, eles acreditam que se mudam muito rápido. Eu vou virar parte de todo o ano a terceira. Saíram em torno de um e- �iße. Saíram de uma equipe de força e com os outros. Saíram muito tempo. Saíram, eu vou ficar melhorando com os outros. E essa é a relação ao Nisa da Bássica. Eles têm um grande grande futebol, não é muito bom. Há 40 mil milhares. Há uma série de zígó, há uma série de futebol, há uma série de futebol e, insa-la, eles têm um grande futebol. Eles têm um grande futebol, têm um grande futebol e têm um futebol. Há uma futebol que têm um futebol. Número, a corrente de todos os dias, é uma corrente de um grande, mas nós estamos a corrente de uma corrente, e foi uma corrente de um homem que nos levou com eles novos e novos, e fizemos com eles novos, como eu falei para vocês, que tem a relação com a comunidade da capacidade do seu corpo. e nessa época damos eles, vimos que eles estão precisando de um aplicativo para determinar o promotions não queriam que bladar restos, mas o que o que eles estão precisando de um aplicativo de selesco, os queyam que eles estão precisando de um aplicativo e demonstram a partir do que eles estão conseguindo implementar o que eles estão fazendo o protocolo da nossa comunidade e que eles sejam bem com a língua e os carrega Nós fazemos com eles e a maneira de ter que todos nós eles não têm conhecido que eles eles têm um língua e eles não têm conhecido que eles estão fazendo eles estavam fazendo eu sinto que eles eles viram que eles estão fazendo eles estão fazendo Mas na mesma hora, para saber se não tiveram uma coisa que é muito mais difícil E aumenta o seu trabalho Sem as pessoas Sem as pessoas que gostam de comer Sem as pessoas que gostam de comer E com as pessoas que gostam do mesmo Sem as pessoas que gostam do mesmo Você já está fazendo isso em 2000 e eu sou a gente que quer dar a sua alimentação E quando você gosta de aquele almoque, a gente compra o almoque A gente compra o almoque A gente compra o almoque A gente compra as pessoas que são que você achou E as pessoas que precisam comprar A gente compra o almoque O almoque, a gente compra o almoque A gente compra o almoque e eu não descoçado como não tinha evolução dos oradores da Europa e nós temos os primeiros que o presidente da Europa de Ohnós era o議o dos oradores da Europa que queríamos fazer isso isso é que o pessoal da Europa para fazer um projeto que ele trabalha com os líderes de jejum, e ele, nós também, fazemos melhor o aumento dos nestações. Tso é fazer um projeto que ele regulasse um projeto, que deve ter a genteós como analítica dela. O que é o melhor? O projeto vai te mostrar muito. É a ideia de que o que não há 5 dias, mas todas as pessoas que estão no espaço, e o que está começando a fazer, e que eles estão começando a fazer 5 ou 4 grupos, por isso, vamos fazer com o que ele vai fazer, se ele tem o que ele vai fazer, e que ele vai fazer com a rede de fãs, mas o que ele vai fazer com o que ele vai fazer, Essa é a vida atualmente quando ele precisa de 30 mil milhares de manhã, às vezes ele tem que fazer um filho que eu amo. Então, eles precisam de mim. Eles precisam de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. Então, isso foi o que eu ensinava as mulheres para que eles sejam a desigualdade, para que eles sejam a habilidade, para que eles sejam a essência do seu comportamento para que eles sejam a um corpo de vida. Para que eles possam ser um bom e sentir que eles possam ser um bom e sentir que eles possam ser um bom. Esse é o que eu espero que eles possam ser um bom. Se vocês tiverem alguma coisa sobre esses dois naqueles, O que é o que é o que é? Obrigado por assistir. Então, como os irmãos que ficam dentro do mundo e fora do mundo, nós vamos fazer um pouco de mensagem de mensagem, e uma coisa que eu gostei. Então, as pessoas que saíram dentro do mundo, as pessoas que saíram dentro do mundo, a respeito do assunto, a respeito do que eu gostei. Eu acho que há muitos problemas com o bacto, com o bacto, com os homens, com os jovens, com o tema que temos com os treinidades. A respeito do que você gostei de fazer isso. E o que você gostei do que você gostei? Você gostei do que você gostei do que você gostei do que você gostei do. Então, nós somos aqueles que gostei do que você gostei do que você gostei do. O que é o que é o que é? Olá, eu sou o Atlassi. Olá, eu sou o Atlassi. Eu sou o Atlassi. Eu sou o Atlassi. Obrigado muito por ter Atlassi. O Atlassi é o projeto que eu estou fazendo para a área da Atlassi. E o outro é o nosso trabalho com o Atlassi. O Atlassi é um organização que nos trabalha muito. E o nosso trabalho com o Atlassi é o nosso trabalho com o Atlassi. Em dezembro de 2019. E o nosso trabalho com o Atlassi em 2022. E o nosso trabalho com o Atlassi é mais de 100 milhões de reais. E o nosso trabalho com o Atlassi. Na verdade... Nós temos muito... Living com o nosso trabalho. Um... Um exemplo de açúcar e vaga rosa, que os pessoas estavam трав dramatizadas. Um custodio nosso trabalho com toda a encontrar alimentos. Inquanto os projetos acordados, são só que tenham ingresso, trombã, col calçados, oxigênio, motivations, Ziton, 40% de cerdas, eles já precisaram de cerdas que precisam de cerdas, e que precisam de cerdas, mais da cerdas que precisam de cerdas. Então, o objetivo é o que é o estímite de todas as soluções de biologia para que, em siaká-la, o que a gente não se pode continuar a biologia com a biologia e a gente não vai continuar a biologia Portanto, agora, a gente sabe que pode continuar a biologia mas não apenas a qual a gente vai fazer Mas, portanto, a gente tinha sido muito grande E nós levamos bastante a biologia A gente não levou a uma biologia Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, A torrente do centro da Átlas do Brasil, o Instituto de Número de Íóster do Brasil, que emissou seu Instituto de Número 2000 à direção da Céria de Sala, que depois foi o Instituto de Número do Brasil. Como ontem unja a Céria de Número dos goals, Então, eu quero agradecer a vocês, e eu quero agradecer a vocês. Então, a gente tem um lugar na América e em New York. A gente tem um lugar no lugar no lugar. Então, eu vou mostrar para vocês o localização do vídeo para que vocês tenham um lugar. E a gente tem um lugar para que vocês tenham um lugar. O que é o que é o que é? Contra-se o nosso painel, o do nosso trabalho e o nossos meninos, os nossos benefícios, o nosso trabalho com a saúde, o do nosso trabalho com o serviço de que ele possam fazer um trabalho, o trabalho com a é qual é o serviço de que ele possui. mas eles não estão mecanismos a respeito das princípios da área, eles não podem ser estabilidos pela área de segurança do que eles não conseguem no sentido e naquilhante e naquilhante da área, digamos, eles não podem ser feitos eles não podem ser feitos novos, eles podem ser feitos no sentido. A técnica de uma área de trabalho, você tem que ter uma atitude, Isso é um meio ac fullness deã. الطَّوze da gente, todos os agentes mais o mais produtos que estão desejando. Mas nós vamos tentar fazer um ponto de tração muito do nosso grupo com muito do grupo de pessoas para que seja um objetivo para os que eles gostam do nosso grupo Então a maioria das pessoas gostam do nosso grupo Esse foi o objetivo O que é o objetivo O que é o objetivo O que é a gente E a gente A gente A gente A gente A gente para que eles possam alcançar a sua capacidade. Para o caso daquilidade, eu vou fazer um vídeo sobre o caso daquilidade. Eu vou fazer um vídeo sobre o caso daquilidade, e eu vou fazer o caso daquilidade. . 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 ばquê que o homem é quem está fazendo é quem está fazendo a pesquisa quem está fazendo o que é quem está fazendo ou que ele não tem que fazer mais de 100% mas se não tem o que é a pessoa a pessoa quando a gente não está fazendo um, ela é a sociedade ela é a pessoa de todo ela é uma mulher a mulher é uma mulher É muito importante fazer isso, porque a mulher teve uma relação em todos os filhos, ou os filhos, ou os filhos daquele ano, e qualquer coisa, e o mesmo que a mulher não conseguiu fazer isso, que ela conseguiu fazer isso mesmo. Mas o que eles não conseguem fazer isso? Mas o que é um grande que é O que é que as pessoas podem trabalhar com a pessoa O que é o que é o que eles têm de fazer suas habilidades E no mesmo tempo, como eles podem fazer isso? Para que eles possam fazer suas habilidades Eles fazem suas habilidades Eles fazem suas habilidades Eles fazem suas habilidades como eles semão se transformar, como eles se transformaram em trabalho, como eles se transformaram. Nós vermos que o alívio que os homenéis com eles, que podem ir ao mesmo tempo e ir ao mesmo tempo. Quando eles possam ter a vida, a vida de eles e a vida de eles, a vida de eles, e a vida de eles, que possam ter eles que estão vivendo. E até a próxima, e a próxima. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. O que é isso? que são as pessoas que têm atraso do atraso da comunidade, não atraso do atraso da comunidade, a comunidade, que não precisam se sentirm desfazer, ou se não precisam se sentirm desfazer, ou se sentirm desfazer, não se sentirm desfazer. No mesmo tempo, o nosso grupo tem um assunto que se sente em comum.